Fala galera, vamos por cá em Aqui a direita, aqui o shopping de Betim Vamos pegar a expressa de Betim logo mais a frente à esquerda Graças a Deus, saiu como eu estava calculando Estava querendo não pegar o horário de pico de trânsito aqui Dentro de Betim em contagem 5 e 8 da manhã agora Vai dar para passar de boa Vou dar uma relata aí para vocês Preço de combustível Na Fernão Dias, está variando em média 5,59 5,69 até 5,79 Preço da gasolina, a Itanol não decorei muito não Inclusive eu até abasteci ali na No Graal, ali antes de Oliveira Onde a turma está acostumada a parar lá Parei lá para completar o tanque Aí paguei 5,69 na aditivada Gasolina aditivada, com uns 5,59 E a Fernão Dias, aqui vamos sair no acesso aqui E a rodovia Fernão Dias, o que acontece? Tem muita ondulação nela Para quem gosta de acelerar com força nela Não está muito com confiança não, viu? Mas aí chegando em certa curva aí Muita ondulação Então tem que ir na boa Tem muitos caminhões aí que estão atrafegando até pelo lado esquerdo E para que a direita também está muito ondulada E é isso aí Presta de Betim Então por cá Asfalto novo, maravilha A última vez que eu passei aqui Estava fazendo as obras em 2020 Agosto de 2020 Continuir a rua, trancos de hoje Ano passado eu passei sentido São Paulo voltando Sentido Norte eu não passei não Desse sentido Governador Valadares ano passado Maravilha, hein? Tá bom serviço aqui, hein? Antigamente uma buraqueira cheia de ondulação Terra do Juju, brutalidade Júnior Matos Vamos nessa Agora vai começar logo mais à frente No início da 040 A parte chata Já dá 70 Uma hora você começa a suir De repente já já dá de novo Radar 60 Radar 60 Radar 60 Nada que eu faço dá certo contigo Sou outro demais Acho que vou morrer Eu só queria pelo menos uma chance Ou a bandeira de poder dizer Só um pouquinho já era o bastante Sempre que desce Acho que aqui é a entrada lá Bom, gente A Maria te desceu Direito Betim Contagem É, gostei aqui do serviço que fizeram, hein? Top de linha o asfalto, hein? Quem passou os anos anteriores aí Sabe muito bem que eu estou falando da qualidade Como é que estava É isso aí, galera Logo mais à frente na 040 Nós volta, viu? Um abraço a todos Você vai só um pro outro 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 Você vai só um pro outro